Olá, aqui é o Marcos Kim, hoje é dia 20 de setembro de 2024, sexta-feira, e acabei de chegar aqui em Holândia, já passou do meio dia, eu vou preparar meio rapidão aqui um lanchinho, vou ver se eu faço um hambúrguer de frango, eu até já dei uma adiantada, eu comprei duas coxas sobre coxa, já dei uma limpada para tirar a carne, aqui deu 640 gramas bruto, mas deu 400 gramas de carne, então vai dar dois hambúrguer de 200 gramas, aquele hambúrguer caprichado, vamos ver se vai dar certo, deixa eu triturar aqui nesse aparelhinho aqui, deixa eu abaixar a câmera, vou colocar a carne aqui acho que já está bom bom, esse aqui o tempero é a gosto, porque tem gente que não tempera, só coloca o molho no hambúrguer mas eu gosto de temperar, eu vou colocar aqui meio limão, para dar uma cortada, uma colher de salsinha uma colher rasa de chá tá, páprica também, meia colherinha de café bom, isso aqui eu estou colocando para o meu gosto né, tem gente que gosta de colocar mais aí, não tem problema eu vou colocar um pouco de noz moscada também, uma meia colherinha ali e um pouco de pimenta do reino menos né, de meia colher aqui eu vou colocar alho os dois dentinhos de alho eu vou só dar uma mexida aqui eu vou começar a esquentar o aparelho ali acho que vou colocar para cá viu deixa eu colocar a mão aqui na massa porque nós vamos ter que moldar o ideal era deixar esse hambúrguer congelando um pouco para ele não desmanchar né mas como a gente está fazendo meio rapidão aqui não vai dar tempo, mas se vocês tiverem oportunidade deixa um pouco na geladeira depois de moldado que fica melhor tá vou dividir em duas partes aqui eu comprei dois pães mas eu não aguento comer dois não, vou comer um só tá então vou deixar pronto né de repente eu como na janta ó vou mostrar para vocês aqui ó legal né bom ó aí eu vou deixar tampado aí a hora que tiver mais adiantado a gente volta ok voltamos daqui a pouco enquanto tá fritando o nosso hambúrguer ali eu preparei uma saladinha porque com hambúrguer vai bem né aí eu colhi na hortinha lá olha alface, tomatinho aí já fiz uma mistura aqui olha de óleo com vinagre tá não sei se vocês sabem mas usando um pouquinho de de mostarda ele a mostarda é emulsificante aí ele ele une porque é muito pouco uma mistura né já gruda o vinagre com o óleo aí é só jogar ali na salada vou fazer já ó perfeito hein olha bom vamos ver lá como é que tá o nosso hambúrguer ficando legal hein bom deixa continuar assim daqui a pouco a gente volta bom acho que já tá já tá boa a carne olha eu vou colocar um queijinho tá mussarela um aqui vamos ver um e meio talvez colocar mais meio eu vou dar uma uma seladinha no pão tá vou colocar essa aqui pra derreter o queijo eu já vou desligar o fogo tá eu já vou desligar o fogo tá mas eu prefiro mais mais light tá então aqui ó acho que vou colocar a salada aqui junto tá ó ó beleza hein olha deixa eu cortar aqui deixa eu cortar aqui bem vamos dar uma cimentado no nosso hambúrguer aqui eu vou pegar só um pedaço aqui deixa eu colocar um guardanapo aqui olha hum 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 uma delícia hein gente hum 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 muito bom muito bom gostei hein basicamente aqui dentro tem uma coxa e sobre-coxa né deu 200 gramas hum 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 E hoje eu peguei, olha Uma tubarina Vai bem De vez em quando Um lanchinho desse Vai bem Ainda mais Que eu removi Toda a pele Gordura, né Então Fica uma carne saudável E acompanhada de uma saladinha Bem errada Mas então é isso gente Até uma próxima Música 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 Música